Tá precisando caprichar na decoração da sua casa, né? Aquele ventinho que passa pela fresta da janela, eu acho que tá merecendo uma persiana, você não acha? Eu sei, eu vim aqui na Solari ligar pra nós e colocar uma persianinha na sua janela rapidinho. Sabe qual que é o desafio do Zezinho? Ele é maluquinho, ele tá dizendo pra gente o seguinte, se eu não entregar em 10 dias eu devolvo o seu dinheiro em dobro. E olha, comprovado aqui, ó, garantia de entrega. Comprou o persiano na Solari, entregamos em 10 dias úteis, devolveremos o valor do pedido em dobro pra você. Olha, isso é uma tremenda garantia pra você. E sem contar, garantia de 6 anos em todos os produtos documentados. Recebeu a mercadoria, você ganha uma garantia de 6 anos. Campeão, tudo isso é muito 10, agora vamos ver preço. Promoção, nós estamos aqui com essa linha Santa Fé, 27 reais por metro quadrado em 4 vezes, ok? Sinal 30, 60 e 90, conchaquinhos pra datar. Uau, essa rústica? Essa daqui rústica, é a Turin, ok? Essa daqui, ah, tem 43 reais por metro quadrado também em 4 vezes. E olha a variedade. Veja bem, tá? Todos os preços que eu vou dar aqui pra vocês, essa semana aqui, 15% de desconto pra pagamento em 2. Sinal e 30 dias com um check-in pra datar. Agora nós temos aqui, olha, horizontal em 15 milímetros, 87 reais por metro quadrado em 4 vezes também. Horizontal em 25 milímetros, 60 reais por metro quadrado também em 4 vezes. Acha o que você quer, tem persianas de madeira, persianas de PVC, acabamentos ali mais caprichados com um tolo de repente se você quiser, né? Um tecido, varão. Um chale, um varãozinho. Um chale, do jeito que você quiser. Procura o Zezinho, faz assim, olha, chora no ombro dele, porque vale a pena. Endereço pro pessoal. Boa Clemente Pereira, número 520. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 9h às 16h. Telefone. 6914-6003. Persiana Solar, entrega produto, tem preço bom, facilita preço, aceita choro. É aqui mesmo, vem pra cá. Pode vir.